Marcos Mello, prefeito de Mogi das Cruzes, eu tenho uma pergunta íntima a falar pra ti. Vou ver se eu vou responder. Esses dias, eu juro por Deus, eu me peguei pensando, eu lembro de você participando do Rally Dakar, junto com o seu irmão. Rally Dakar? Rally dos Sertões. Rally dos Sertões foi um dos ganhadores. O prefeito trabalha muito, mas e o lado particular, o lado pessoal, os sonhos do prefeito? A gente sabe que seu sonho era participar desses Rallys. Como que fica isso hoje em dia? Deixa o sonho de lado pra ser prefeito? Deve ser difícil, né prefeito? Eu entendo que na vida nós temos quadros. Isso é natural, é importante. Eu participei em nove edições do Rally dos Sertões, junto com o meu irmão, o Renê. Nós tivemos oportunidade de participar. Fomos campeões, sim, no ano de 2001, 2002 e 2003. Quem que auxilia? Quem que dirigia? Quem que auxilia? O Renê era o piloto e eu era o navegador. Então eu já estava ali fazendo a conta, fazendo a planilha. E nós somos campeões. Nós paramos de andar em 2006. Já são mais de 10 anos, mas foram ótimos momentos. Tivemos vários amigos aí. Conheci o Brasil inteiro. Isso permitiu entender como é que funciona uma equipe de Rally. Nós somos pilotos oficiais da fábrica da Mitsubishi, pilotos oficiais da fábrica da Chevrolet. Ganhando o carro, ganhando o Jeep? Pilotos oficiais da Troller também. Quanto veio o prêmio na época? No ano de 98. Olha como eu sou antigo. Eu sou que nem o Marcos Melo. A gente é velho na cidade. No ano de 98 e 97, nós ganhamos carros nos dois anos. Então, são fases da vida. O que é esse sonho, Marcos? Não é questão de sonho. Meu sonho hoje, posso confidenciar para você, é ter uma cidade de Mogi das Cruzes, a cidade de Suzano e toda a região, uma cidade com qualidade livre. A gente tem a missão como prefeito e o desafio. E as pessoas que estão nos assistindo sabem o que faz uma boa administração, o que faz uma boa gestão, o que muda a vida das pessoas. A política, hoje, muito desacreditada, nós temos que entender que a boa política, ela ajuda a vida das pessoas na saúde, na educação e na segurança. Então, nesse momento, o meu rali, o meu desafio, o meu sonho, permitir que as pessoas que moram em Mogi, e eu sempre penso nas crianças, isso que me toca o coração, me deixa muito feliz. Eu quero que essas crianças hoje, com 3, 4, 5 anos, tenham condições de ter uma qualidade de vida, de ter um local para estudar, ter uma casa, ter uma cidade segura, possam fazer a sua faculdade. E o que eu quero? Eu sou como todas as outras pessoas. Eu quero um local bom para se morar, onde mora a minha família. E eu peço a Deus todos os dias que me mostre quais são os caminhos que eu posso ajudar as pessoas. Que isso fique de exemplo. Hoje em dia, com a internet, o tal do mimimi, saber que um prefeito deixa a vida pessoal de lado para cuidar de uma cidade. Tem muitos afazeres, tem muita coisa. E às vezes o prazer, a coisa, o amor pessoal é deixado de lado. Esse é o Marcos Mello, que eu particularmente tenho muito orgulho de ser o nosso prefeito. Obrigado, prefeito, pela entrevista. Vou aproveitar a sua deixa. Essa questão do mimimi, nós precisamos parar aqui no Brasil, de achar que temos lados na política ou não. É muito mais importante a gente dar as mãos e pensar no futuro nosso, as pessoas que nos assistem, porque todos merecemos uma vida melhor. Exatamente. Obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço.